oi e aí 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 tem um cara falando aqui ó tem um cara mó louco falando aqui e aí e o rapaziada se liga ó oi to atirando em mim cara tô de paraquedas aqui descendo os caras e já tava vendo ali ó ó já viu uma rapaziada ó e aí e aí o que tá falando aí eu fala não maluco vai ter a mão de cê hein morri cara eu sou ruim agora aí cara rapaziada esse o arzoni você pode falar com todo mundo o avião tô na avião cara você tá me ouvindo cara tenta falar pelo jogo aí bora ver olha lá eu e meu truto tenta aí vai trazer eu tô ouvindo você eu tô te ouvindo aí eu tô te seguindo cara eu tô conseguindo andar eu tô te vendo andando tá louco eu não tô conseguindo andar viado pega arma tá no controle tem bastante gente aqui velho ou bora ficar na na casa aqui tá na casa eu tô de 12 mano tô de 12 aqui no bagulho morô trota aqui ó tem bala aqui mano ó tem arma aqui em cima não consigo pegar tô clicando errado também pega esse colete aqui ó e peguei um colete aqui rapaziada ó essas armas aqui qualquer arma que é isso aqui parece ser bom aqui ó ó ó tá ligado no bagulho laranjinha tá ligado tem um bagulho laranjinha aí quanto mais bagulho laranjinha quando eu tiver é o melhor a melhor arma tá ligado que tá equipada melhor é Gerardo na verdade aí eu vou pegar um pouco cara eu tô de 12 eu tô falando elimina de supressão aqui cara eu botei o marcar O que que tá falando aí, maluco? Eu ouvi um cara falando aqui. Ele tá aqui, velho. Eu não sei marcar, não. Não matei mim, não, cara. Vamos ser migo. Vamos ser migo. Vamos ser migo. Matei eu não, cara. Eu tô vendo você na casa aí, cara. Se você vir em mim, eu vou meter a mão de sua cara. Você não me deixa quieto, cara. Bora, 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 bora. Calma aí, ele tá dentro da casa, esse louco. Eu acho que ele não fala nossa língua, não. Bora comigo, que tem muito maluco aqui, ó. Calma aí, você vem aí, cara. Vem, 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 vem. O maluco tá aqui dentro dessa casa, sim, Paulo. Calma aí, velho. Calma aí, vai pra trás aqui. Eu vi um maluco naquela casa de trás lá, ó. Na casa de trás? Ó, minha vida, velho. Eu tô fudido. Essa aí mesmo, essa aí mesmo. Entra lá dentro, lá. Ixi, botou uma bomba de gás em cima da casa, mano. Calma aí, vai na maciota, corre não, vai não devagarinho. Ele tá aí em cima, vai não devagarinho. Aí, tá ouvindo, tá ouvindo? Eu tô ouvindo ele, cara. Aí, tem mina, tem mina. Cuidado, estourou. Vem. Aqui, Zé. Olha, corno. Jogou granada. Volta, 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 volta por mim. Vem, passa a placa, passa a placa no giro. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Fica parado, fica parado. Fica parado. Calma aí, calma aí, calma aí. Bora concentrar. Deixa eu parar com ele. Calma aí, calma aí. Ô, maluco, você mexe comigo não, que eu sou louco, cara. Ele tá subindo, ele tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tô ouvindo. Calma aí, eu vou beitar, vou beitar pra tudo. Fica lá em contato. Fica lá em contato, cara em contato, gente. Calma aí, amigo dele. Vem. Vem, Betinho, vem, Betinho. Vem, Betinho, vem, Betinho. Vai, me dá cover, dá cover. Você vai ficar bem. Foi só um arranhão. Você vai ficar bem, Zé. Você vai ficar bem, calma. Vem, passa a placa, passa a placa, Zé, no giro. Calma, calma. Me dá cover, me dá cover. Cara, esse jogo é muito louco, cara. Ai, eu tô nervoso, cara. Eu tô sem bala, Betinho. Puta que páreo. Pega a arma dele. Tem arma. Ó, clica na minha joga. Pô, cara, você não me assusta não, cara. Essa arma dele. Acho que a minha é melhor, hein, cara. Só preciso de bala. Ele não tem bala, né? Vem aqui, esse maluco aqui, ó. Zé, vamos na casa da frente dele. Vamos lá, maluco lá. Vamos pegar aqui outro maluco. Calma aí, cara. Ô, calma aí, véi. Espera aí, eu, véi. Eu não sei o que eu tô fazendo, não. Eu preciso de bala, véi. Vou trocar de arma. Vem aqui, vem aqui nessa casa pra nós vencer, mano. Calma aí, cara. Mano, pior que eu não tô ouvindo nada. Calma aí, eu vou trocar de arma, que eu não tenho bala, véi. E arruma essa cara aí, mano. Arruma esse trem, que você ouviu, que eu ouviu o cara. O quê? Eu ouviu o cara, mano. Não dá, velho. Não dá pra arrumar, velho. Eu já fiz teste, o bagulho é bugado mesmo. Não, é porque que eu ouço, senão? Porque a gente tá bugada assim também. Porque não, tem gente que tá bugada assim, eu, tá ligado? Tem muita gente que tá bugada. Eu acho que é porque você abaixou sem ser pelestim, depois desestado ele abaixa pelestim. Calma aí, cara. Calma aí, tem uma bala aqui, ó. Ih, rô. Ei, com onde que vem, quantos que a gente já matou? Ah, lá em cima, uma caveirinha. Matei um. Ali em cima tem uma caveirinha. Matei um também. Nós matou o squad, cara. Nós matou a dupla. Vem, vem. Ó, vou marcar no mapa aqui pra nós ir, ó. Calma aí, achei o Macaco 47. Será que é boa? Vem comigo, Zé. É boa, é boa, mas tem que ver aquele bagulho laranjinha que eu te falei que tá embaixo da arma ali, em cima das balas. Quando tiver cinco, é bom. Ah. É dois, é mais ou menos. Três, dois. Acho que a arma que eu soltei era melhor, hein, mano. Espera aí, cara. Nós temos que andar junto. Você vai me abandonar pra trás agora, né? Eu tô te esperando. E se o cara me atirar aqui, como que eu vou correr? E dá um cover aqui, ó. Onde eu tô. Eu vou jogar um drone aqui pra nós, ó. Tá vendo o drone aí? Tô vendo mesmo. Ó o drone, ó o drone. Tem gente aqui, Zé. Tem dois malucos aqui, Zé. Você já viu? Marca eles. Tem dois malucos aqui na casa, ó. Marcar. Aqui, ó. Marcando. Tem dois malucos dentro dessa casa, um de nós vai pegar o contrato, certo? Pode parar. Só tem eles dois aqui, Zé. Então bora. Eu tenho eles dois. Tá reconhecido o bagulho. Tá reconhecido aqui, tá? A gente vai ter que fazer uma operação aqui. Buscar esses malucos. O que você acha? É isso aí, véi. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora lá. Pô, você tá com uma arma ou não na sua mão, hein, cara? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô te seguindo, cara. Tô te seguindo, cara. Tô te seguindo. Pode vir, pode vir. Vai na frente, que eu conheço que você morre primeiro. Vai devagar. Não corre não, não corre não. Calma aí, deixa eu ver uma arma melhor aqui. Opa, achei uma melhor. Calma aí, calma aí. Achei uma melhor. Passa a placa, Zé. Passa a placa, passa a placa, passa a placa. Eu já tô com tudo. Calma aí, calma aí. Vai devagar, que eles devem estar aí. Espera aí, cara. Espera aí, eu. Eu te espero, Zé. Eles estão aí em cima, ó. Na parte de cima. Eles podem descer. Ó, tem uma 12 aqui, mano. Tem uma 12 aqui. Eu vou pegar essa 12. Eu vou fazer o arredado. Vai, vai na frente. Aí, Zé, pula lá. Pula lá, pula lá. Vem, vem, vem. Me dá o cover, me dá o cover. Tem dois, tem dois aqui. Eu tô levantando. Eu tô levantando aqui. Tiro aqui. Tô levantando. Matei. Matei, matei, matei. Deitei, mano. Eu morri, cara. Eu acho. Parece que tem outro. Eu acho que eu morri, cara. Você vai pro Gulag agora, velho. Você vai pro Gulag. Agora é dois e dois. Aí você tem que ser isso daqui. Eu tô no Gulag, velho. Agora é... Como que é? É faca na mão? É. É meu amigo isso aqui? Ah, eu tô esperando. Caralho, morri, velho. Eu tô no Gulag, velho. Que pariu, cara. É o Gulag, o Gulag é dois e dois. Vem, maluco. Vem, maluco. Vem, maluco. Eu meto a mão na sua cara. Ih, eu fui pro Gulag. E agora? Meu Deus. Agora é isso, Zé. É a azeitona? Não, não. É eu e a azeitona aqui. Eu já vou, já. Calma. Bora, 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 bora. Ó, joga aqui aí, Zé. Joga aqui a granada, tá ligado? É melhor alguém morrer logo. Ah, acabou minha mala. Foda, calma. Espeito. Vem, maluco. 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 Vai, o diggernaut, ele é, tipo, você demora muito tempo, mas ele não gosta pra matar o Deus, tá ligado? Ah, não, eu ganhei. É? Eu vou te comprar, Zé. Eu vou te comprar, confia. Confia que eu vou te comprar de volta. Calma. Cara, que jogo louco, velho. Que caralho que... Eu tô perdido. Aí, eu tô te vendo, mano. Fuzion N. Eu acho que você vai aprendendo jogando. Sorte que eu já joguei os outros arzones, senão é ficar perdido, hein, mano. É, aprendendo jogando, aprendendo jogando. Cara, que doideira, hein, velho. Eu tô matando o maluco de doce. É isso, cara. Vai indo aí, mete o louco aí, que não vai ganhar esse trem, velho. Não, não, eu vou te comprar, vou te comprar. Tá vendo, tem a lojinha aqui, essa lojinha de compra. Tô mesmo. Mano, fiz o de 4 mil pra te comprar. Ah, você tá com 3.580. Vai juntando dinheiro aí, cara. Só não morre, pelo amor... Aí, dinheiro lá em cima, não é? Dinheiro lá em cima, dinheiro lá em cima, não é? Dinheiro lá em cima. Lá na prateleira? Lá de cima. Lá de cima. Não, isso. Não, volta, volta, volta. Lá atrás você mantém. Peguei. Na primeira patideira. Isso. Aí, tem o dinheiro já. Isso, cara. Aí, sai daí, cara. Não, não morre. Não, vai logo, vai lá comprar. Me compra, me compra, me compra, me compra. Me compra, cara. Me compra. Cara, que jogo. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Fica de boa, fica de boa. Cara, esse jogo... Vai dar tudo certo. Eu tô nervoso, cara. Olha lá. Vai me comprar, cara. Vai me comprar. Me compra. Vê. Comprei. Comprei. Vou marcar pra você. Vou marcar pra você. Cai aqui, ó. Eu tô te vendo. Tem gente aqui com nós, diabo. Cara, então... Então corre. Então corre. Corre, que eu chego nisso. Ué, eu tô indo pro lado errado, mano. O que é isso? Eu tava indo pro lado errado, mano. Cuidado, cuidado, você tá não aberto aí. Tá vendo que não tem casa? Tem que ficar perto das casas, Zé. Nunca não aberto. O aberto é tipo que não tem lugar pra proteção. Você tá ligado, né, Zé? Você que é velho de guerra, aí você sabe. Eu sei, cara. Eu sou louco. Eu não tava na guerra. Espera aí, cara. Cheguei. Cheguei pra acabar com tudo, maluco. Agora o Zé tá na área, rapaz. E aí, cara? Você é perigo. Bom mesmo? E aí, você tá com a doze ainda aí? Essa doze é boa, cara. Deita mesmo. Ô, bora, bora. Agora eu tô com mais nada, hein, pena. Bora, bora, bora. Tinha maluco nessa casa aqui e na outra, viado. Calma aí. Estratégia. Ih, perdi vida. Mas tudo bem. Estratégia, cara. Aguenta aí a mão. Bora entrar nas armas. Pegar loot bom. Morou? É isso aí, cara. Morou, morou. Calma aí. Granada. Calma aí, cara. Granada. Olha, olha. Peguei arma. Calma aí, cara. Espera aí, ô, cara. Ô, você... Você espera... Ô, cara, eu tô ficando nervoso, cara. Espera aí aqui. Opa. Tem gente aqui? Tem gente nessa casa aqui, velho. Eu acho. Vant inimigo na área. O que que é vant, cara? O que que é vant? Você tem... Você pode ter dois armô, né? Como que é? Você tem vant aí? Não, falou vant inimigo na arma. Não, falou vant inimigo na arma. Não, tem identificação. O vant, você consegue olhar no seu minimapa ali, quem tá perto, quem tá longe, tá ligado? Ah, é? Consegue ver os outros inimigos. Cara, bora pegar uns trenhos aqui muito... Ô, você não vai tirar nada pra mim, não? Não tô entendendo isso aí agora. Ah, eu tô pegando as barras, né, rapaz? O barra pega sozinho, como que é? Tem granada, já fui? Eu tenho duas. Eu já tenho granada? Duas. Calma aí, tem uma mochila aqui, mano. Deixa eu ver o contrato aqui, ó. Vamos atrás do contrato de procurar. Vamos nesse contrato aqui, bora. Vem cá. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Espera aí, ó. Cuidado aí, cara. Opa, oi, oi. Vamos lá, segura localizada. Opa, deixa eu ver essa casa. Opa. Você viu correndo? Tá, vai passar. Tu vem no contrato, vem no contrato, vem no contrato. Esses contratos, Zé, servem pra nós poder farmar dinheiro, tá ligado? Pra nós ter dinheiro, pra nós comprar os vant, pra eu ver lá, tudo. Hum, pode ir lá. A primeira safe, olha safe. Então vamos pra safe, né, cara? Olha aqui, tem 66 vivos. Deixa eu ver, caps lock. Não, tem 66 times de duas pessoas, então tem 120, 112, né? Não, tem 36 times, mano. 36 times e 65 pessoas. Ah, agora tem 36. E eu já matei dois, cara, morô? Eu sou louco, cara. É bom você não mexer comigo, não, que eu desço a barra de você também, maluco. Calma aí, caixa de arma, tem um cara de carro, tem um cara de carro, carro lá atrás, carro lá atrás. Tá vindo de nossa direção, esconde, esconde, esconde. Debulha, 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 quebra, 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 quebra. Quebra, quebra, quebra. Eles vão descer, descer do carro, descer. Descer, protege o carro. É bom, vem. Aí, olha, ele tá na minha direita, não. Ele tá passando. Bora, vou unchar, vou unchar. E protege, Zé. Dá coisa. Aí, ó, tem um sniper, tem um sniper aqui. Pô, o que que tem pegando fogo? Mas tem um. Tô sem bala. Tem outro em cima do morro. Em cima do morro. Ah, perdemos, Zé. Como é que a derrota? Um tragagem. Perdemos. Cara, que louco de loucura que é essa, cara. Ó, os barulhos de bala, você é louco. Cara, doido inteiro, hein, mano. Ele já vim já. Pode par. Pera aí, pera aí. Vamos lá. Cara. Rapaziada, que jogo que é esse, mano? Que jogo que é esse? Rapaziada, hoje eu vim jogar esse jogo pela primeira vez. Esse jogo é louco, é louco. Esse jogo é louco, mano. Não tô entendendo nada. Tô ficando perdido. Muita coisa, tá ligado? Cara, que que é isso, rapaziada? Isso aqui é uma loucura, hein, mano? Isso é louco. Isso aqui é loucura demais, João. Calfdute. Warzone 2.0. Meu, gostei, hein? Gostei, hein, rapaziada? Vamos ver aí, hein? Será que vocês vão curtir uma sériezinha desse jogo aqui, rapaziada? Fala pra mim. Será que vocês vão curtir uma sériezinha desse jogo aqui? Esse jogo aqui tá da hora, hein, mano? Tá da hora, hein? Tá da hora. Eu acho que vou ficar por aqui, rapaziada. Vocês dão uma conferida lá no canal. Vai quebrar a porta agora, irmão? Tchau. 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 Obrigado.